A população de impostos federais aumentou 1% em agosto e atingiu quase 110% O melhor resultado para o mês em 4 anos E esse valor poderia ser maior se não fosse a sonegação O projeto no Senado prevê uma pena de prisão Até para quem reconhecer o crime e pagar o que deve A cada ano, 600 bilhões de reais em impostos são sonegados no país Dinheiro que poderia ser investido em escolas, hospitais e saneamento básico Esse placar criado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Mostra o ritmo da sonegação Por segundo, 18 mil reais Por minuto, 1 milhão Por hora, 65 milhões Ao dia, 1 bilhão e meio No mês, quase 47 bi Para acabar com esse vazamento de recursos que poderiam ser aplicados em benefício dos brasileiros Os especialistas não identificam outro caminho Quem entende do assunto afirma que o jeito é fechar o cerco aos sonegadores Pela lei em vigor, quem é descoberto e paga o débito fica livre de uma ação penal Segundo o coordenador de fiscalização da Receita Federal O Brasil é um dos países mais camaradas com aqueles que devem Flávio Campos fez uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas Para saber como o tema é tratado no mundo Dos 39 países pesquisados Apenas 9 garantem perdão total para quem paga a dívida Os demais aplicam sanções Incluindo cadeia Nos Estados Unidos, em 2016 80% dos infratores foram condenados à prisão No Brasil, há um outro fator que ajuda os sonegadores São os programas de refinanciamento com redução de juros e multa Os chamados refis O que ocorre é que o contribuinte paga uma, duas, três parcelas E depois ele volta à inadimplência, ele volta a sonegar Não havendo esse efeito de regularização No Senado, um projeto propõe o fim da impunidade Mesmo pagando o que deve, o contribuinte responderá a uma ação penal na Justiça E poderá pegar até 12 anos de cadeia Para a Unafisco, entidade que representa os auditores fiscais Essa é uma forma de melhorar as contas do governo sem novos impostos Não há muito por onde aumentar a alíquota de impostos Então é preciso, de fato, combater a sonegação Para que a gente consiga cobrar o tributo daquele que não está pagando Para que aqueles que hoje pagam não sejam ainda mais onerados